Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passo aqui rapidinho pra deixar o momento da palavra com vocês, tá bom? Hoje, o momentinho da palavra está em Mateus 10, o 7, que diz assim. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. É, então, né, nós temos uma missão aqui na Terra, e a missão é pregar o Evangelho a todos, né? Então, que nós possamos deixar Deus realmente fazer a sua vontade em nossas vidas, né? Que assim, quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados e com a cabeça tranquila de que fizemos a nossa parte. Então, é isso, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe sua família grandemente, abençoe cada um de nós. Fazer uma pequena oração pra juntos a gente começar o nosso vídeo. Querido Pai, que seja no céu, a ti todo mundo, toda glória, que nós possamos realmente fazer a tua vontade, apreciar a tua vinda, pregando o Evangelho a toda a nação. Venha com cada um de nós, nos abençoa, abençoa quem está vendo esse vídeo nesse momento. Nós te pedimos a apresentação do Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. É isso, vou medir a palavra para o Espírito e rodar a vinheta. Então, meus amores, vamos lá pra receitinha. A receitinha de hoje vai ser um bolo de caneca na E-Fry, tá bom? Vamos lá pra receitinha e eu vou estar usando um ovo, três colheres de farinha de trigo, uma colher de óleo e duas colheres de açúcar, tá certo? E uma colherzinha da pequena de fermento. Vamos lá para nosso bolinho de caneca. Bolos fofos simples, tá gente? Então, aqui eu estou colocando uma colher de óleo, tá certo? Não vai manteiga, vai óleo. Uma colher de óleo. E agora eu vou estar colocando o meu ovo, que é só um ovo, tá certo? Já coloquei o ovo aqui junto com o meu óleo e agora bater aqui bem, olha, meu ovo e o óleo, tá vendo? E agora nesta misturinha eu vou adicionar aqui uma colher e meia de açúcar. Gente, eu estou usando aqui, infelizmente, açúcar branca porque eu estou sem açúcar demerara, tá? Ou aquela mascava, que são açúcares muito melhor, né? Mas, no meu caso aqui, eu vou estar usando essa branca mesmo, açúcar normal. Pode ser cristal, ou da branca, ou da demerara, ou mascava, o que você quiser. Preferir para adoçar, para ficar mais saudável ainda esse bolinho, tá gente? No momento é essa que eu tenho aqui, então vou fazer com ela, tá certo? Então, vamos mexer bem aqui essa misturinha, ovo, óleo e açúcar, tá certo? E agora eu vou estar adicionando aqui, aos poucos, tem três colheres de farinha de trigo, tá certo, pessoal? Então, eu vou adicionando aqui aos poucos. Então, vamos lá. Vamos lá, coloquei aqui, olha, uma colher e meia de farinha, tá? Agora eu vou mexer muito bem. É muito fácil fazer o bolinho de caneca, tá gente? Aqui eu vou estar colocando mais um pouco de farinha, tá bom? Até a gente usar essa farinha toda. E vai mexendo, 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 até ficar bem homogêneo aqui nossa massinha, tá certo? Olha, vou fazendo aqui esse processo, tá? Olha, agora eu vou adicionar aqui também, eu vou colocar o restante, peraí, tá bom? Mas eu vou adicionar aqui também, que eu já tenho separado aqui, tá vendo? Uma colher de leite, eu vou usar aqui, ó, leite em pó, tá? Vou usar leite em pó, é desnatado, tá bom gente? Esse aqui é o desnatado, mas você pode usar o da sua preferência, tá certo? Aproximadamente aqui uma colherzinha e meia de leite em pó desnatado, tá certo? Faz o mesmo processo, dá uma mexidinha, vai mexendo, mexendo muito bem. E aqui pra dar aquela engrossadinha, aquela afinada, a gente coloca um pouquinho de água, tá certo? É, pra ir deixando molinho aqui a nossa massa, tá certo? Vai fazendo assim, vai mexendo, aí agora, você tá vendo que já tá molinho, né? Aí eu vou colocar aqui o restinho da nossa massa, tá? Olha, coloque aqui o restinho da massa, que deu no total três colherzinha, três colherzinha dessa de sopa, tá certo? Eu vou mexer aqui o restinho, quando ela tiver uma higiene, eu volto com vocês. Lembrando que eu usei uma colher e meia de leite em pó, aí eu uso um pouco de água pra afinar o nosso bolo. Se você já quiser usar o leite direto, você vai usando aí o tanto que você vê que vai ficar a massa aí boa pra bolo, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, já tá minha airfryer aquecendo, tá certo? Tá aquecendo, ó, porque tá escuro, mas já tá aqui aquecendo. Eu coloquei cinco minutinhos em 160 graus, tá bom? Olha, tá vendo? 160, cinco minutinhos. E aqui, gente, já está pronta a nossa massa do nosso bolo maravilhoso. Olha como fica, tá vendo? Fica maravilhoso. E agora eu vou tá acrescentando aqui o fermento, tá certo? Eu vou colocar aqui meia colherzinha de fermento para dar... Para inchar, né? Pra ficar fofinho o nosso bolo, tá bom? Então, pessoal, aí aqui, olha, eu vou tá colocando, tá certo? O nosso fermento, tá bom? Vou colocar aqui o nosso fermento. Bem legal, né, gente? E vou mexer muito bem, tá certo? Mexer muito bem, olha. Tá bom? E quando eu mexer aqui, muito bem, pra, né, esse fermento aqui ficar bem unido aqui com o nosso bolinho, eu vou tá colocando pra assar e depois eu, daqui a pouco, volto com vocês aqui com ele assado, tá bom? E prontinho para comer, tá certo? E aí já pense em fazer você também esse bolinho de caneca na airfryer, tá bom? Fica uma delícia. Bolo fofo, simples, de caneca na airfryer, ok? Pronto, pessoal. Acabei de colocar o nosso bolinho aqui na airfryer, tá vendo? E agora vai assar aqui por 15 minutinhos. Pode até ser menos 12 minutos, mas aí eu vou tá olhando aqui quanto tempo passou esse nosso bolinho, tá? Até ficar dourado. Então, meus amores, acabei de desligar aqui a airfryer, tá bom? Passaram 15 minutinhos nos 160 aqui, tá bom? Olha, 160. E olha que maravilha de bolo. Ficou bem dourado o nosso bolinho. Olha, gente, que top nosso bolinho de caneca. Olha. Muito bom. Eu amei o resultado e vou já estar experimentando com vocês para ver como ficou, tá bom? Então, gente, meu bolinho de caneca já tá aqui. Eu vou tentar desenformar ele nesse pratinho. Vamos lá? Eu vou virar e vou ver se ele vai cair. Gente, olha que top. Meu bolinho de caneca saiu da caneca. E você pode tá comendo ele na caneca ou pode também comer assim, tá? Você que decide. Também você pode pegar e tá colocando uma calda dentro desse potinho aqui. Põe a calda. Põe metade bolo, calda, metade bolo e depois vai comer na caneca mesmo, tá bom? Já desenformei aqui pra vocês verem. No caso, eu vou aqui até tirar uma foto, né? Pra eu fazer a foto da capinha do canal, tá bom, gente? Que maravilha. Aí, no caso, pessoal, você fura assim, olha. Quando você vir que não sai mais nada, o bolo tá pronto, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Já faz aí também. Olha que maravilha. Certo? E aqui você pode tá jogando uma caldinha. Hoje eu não vou fazer. Eu só tô mostrando como fazer o bolo fofo, simples de caneca, tá bom? Mas tá uma delícia, quer ver? Hum! Uma delícia, gente. Faça aí você também, tá? Abraço, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.